Hoje ela não quer ouvir sons de amor Ela quer ser hardcore no meu body Hoje ela não quer ouvir sons de amor E ela quer vir do mal, de uma dor Hoje ela não quer ouvir sons de amor Ela quer ser hardcore no meu body Hoje ela não quer ouvir sons de amor E ela quer vir do mal, de uma dor E ela disse vem cá mas não me prometas que vais ser o melhor no meu pódio Porque eu já te imagino imaginares o que vais fazer comigo em position number 4 no teu farde Então não sejas o melhor do meu pódio Eu só quero que venhas hardcore no meu body Comigo é just fuck, just friends Come calado e pode ser que eu te deixe continuar no meu body Eu vejo-lhe a sua arte e pecado E ela pergunta qual é o plano motherfucker Não vale pedir ajuda é one a one motherfucker É lua cheia mas eu quero sentir o sun motherfucker Ela diz run motherfucker, run Run motherfucker Sem muito melasso Hoje eu quero love songs Hoje o meu body está à procura da ação Vem só deixar o job done motherfucker E ela disse eu duro do mundo Eu senti tanta tua falta Vem brincar em mais um round Já só me falta tirar essa roupa E eu disse tu Tu andas a fuck around Já não quero ir mais com calma É verdade que as haitner são Hoje ela não quer ouvir sons de amor Ela quer ser hardcore no meu body Hoje ela não quer ouvir sons de amor Iy ae Hoje ela não quer ouvir sons de amor Ela quer ser hardcore no meu body Hoje ela não quer ouvir sons de amor Iy ae Eu disse eu não sei bem qual é o objectivo Mas fico esta noite e eu dou-te um motivo Pra ficares in love right now Ela disse tu sabes o que me motiva Vou pegar em ti e nesse teu motivo E usá-los all night now Ela é a dick tédia, a minha dick tipo caia Eu disse a ela sou teu drug dealer Que é que precisas, que é pra fumar isso tudo Ela disse fire Porque hoje ela não espera que eu seja É porque hoje ela está à espera de um sol de amor É porque hoje ela não quer ouvir solta Yeah baby you know Porque ela sabe quando eu shhh E agarro lá em casa não dá pra fazer muito barulho Fuck it Yeah baby you know E ela já me veio dizer que vai me fazer pecados Eu estou na casa dela equipado E a gente sabe que esse jogo não acaba nunca Yeah 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 Tu, tu, tu Não queres sons de amor então vem, vem Hoje ela não quer ouvir sons de amor Ela quer ser hardcore no meu body Hoje ela não quer ouvir sons de amor E ela quer vir do mal, de uma dor Yeah yeah Hoje ela não quer ouvir sons de amor Ela quer ser hardcore no meu body Hoje ela não quer ouvir sons de amor E ela quer vir do mal, de uma dor Yeah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri